Muita atividade aí com o Yohan do Youtube, tá passando em viagem Mas o menor até hoje trafica, ele se arrisca pela dissência Que não leva nada da vida, foda-se a mídia, tu come a gang Quero saber porque tu ri pra mim, mas na pior fase tu não compareceu Minha alma pura de considerar que não merecia um pingo de amor mil Hoje eu só quero essa puta no flat, sei que ela quer me dar O que não vive não se repete, então vamo aproveitar Só me valora, tá sempre me aqui, tropa vai avançar Ficante 157, viciado em ganhar Pega o lucro, duviga essa droga, essa cédula toda é dinheiro do creme Pense muito antes da atitude que a vida passa e tudo vira um fio Calma minha nova, chega a tua hora, Deus escreveu tudo que na terra existe Tenho minha fé que nunca vai falhar e a melhoria vem no dia seguinte Desfaça, assa de um beijo, só quer fumar do meu verde Se olhar no mente também, sua bunda merece um gram Primeiro quero você, depois se entopecer Garota joga que eu jogo nota, não se apaixona que eu nunca mais vou voltar Tô com meus cria do lado, vários mandaram o observando Tá perseguindo meu espaço e com a minha sombra acompanhando Só fala mal da minha vida, vai se fudir, nem tô me importando Só quero ela sentando, só quero ela me matar Desfaça, assa de um beijo, só quer fumar do meu verde Se olhar no mente também, sua bunda merece um gram Primeiro quero você, depois se entopecer Garota joga que eu jogo nota, não se apaixona que eu nunca mais vou voltar Hoje eu só quero essa puta no frete, sei que ela quer me dar O que nós vivem não se repete, então vamo aproveitar Se a primeira nota é sempre mec, tropa vai avançar Ficante 157, viciado e ganhava Tá dois mó complexão, nós pelo alto do morrão Olhe de cruz e mão Que se encontra um privadão, aquele lugar pesadão Não é recuperação E a favela na gestão que tá, vai esperar você voltar Pode acreditar E se eles tentarem entrar, o trilho não pode passar Tá de estratégia, tá na luleta e eu não vou te errar Brota caixotão, fronte, águia e caveirão que vai tomar um montão Na elíquia do paizão e dos demais irmãos Brota caixotão, fronte, águia e caveirão que vai tomar um montão Na elíquia do titi e dos demais irmãos Tá dois mó complexão, nós pelo alto do morrão Olhe de cruz e mão Que se encontra um privadão, aquele lugar pesadão Não é recuperação E a favela na gestão que tá, vai esperar você voltar Pode acreditar E se eles tentarem entrar, o trilho não pode passar Tá de estratégia, tá na luleta e eu não vou te errar Brota caixotão, fronte, águia e caveirão que vai tomar um montão Na elíquia do paizão e dos demais irmãos Brota caixotão, fronte, águia e caveirão que vai tomar um montão Na elíquia do titi e dos demais irmãos Brota caixotão, fronte, águia e caveirão que vai tomar um montão Na elíquia do paizão e dos demais irmãos Brota caixotão, fronte, águia e caveirão que vai tomar um montão Na elíquia do paizão e dos demais irmãos Porque se for irmão, quantas saudades vai deixar aqui? Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Hoje eu vou vingar os cria que eu perdi na bala Hoje eu vou vingar os cria que eu perdi na bala Mas se não tiver devolve E aqui embaixo eu sinto falta da pureza Tu sem fogo E a pior parte quando bate a tristeza eu fico puto Só te lembra do L&D, não vamos ver Quebrando tudo Quebrando tudo Mas se não der devolve Em troca de alegria, felicidade O nego bombe, o cadê é nossa saudade Mano, pele, a vida vai de verdade E o mano dorme e sempre vai viver Cheio de ódio dos velhos e que só entra quem não ajudaria Eu sei que a taru é bandido Tudo parte da minha família O amor do mano é um só Fala a vontade pra vingar os cria Sendo o mano perverso É tacar sem pênis em cima dos polícias Um minuto de silêncio Em memória de todos, irmão Que deram a vida trocando E morreram pela patição Mas é por isso tem mistura Na VDL hoje nós bloco que fala Também vai viver pra sempre Vou vingar todos que eu perdi na bala Se não tiver devolve E aqui embaixo eu sinto falta da pureza Tu sem fogo E a pior parte quando bate a tristeza eu fico puto Só te lembra do L&D, não vamos ver Quebrando tudo Quebrando tudo Mas se não der devolve Em troca de alegria, felicidade O nego bom e o cadê é nossa saudade Mano, pele a vida vai de verdade E o mano dorme e sempre vai viver Vestido de ódio dos bebe que só entra aqui na jundaria Vocês mataram é bandido Tudo pra te dar minha família Papo do mano é um só Fala a vontade pra vingar os cria Tendo mano perverso Cê taca sem pênis e mais do polícia Um minuto de silêncio Em memória de ti Vem, me, me, me portando uma peça Tu será batido que eu tô preparado Danço o p*** assaltante de palco E pode passar um 5-7 bolado Minha pistola é 40 cromada Eu jogo na cara de homem e mulher 5-7 tá na pista Vai dizer da onde é Nós tem a boca pesada Manguei uma beira mineira e a grota Tocada já tem uma calma bolada Eu sou o pivete MC da baló Muita atividade que eu tenho fé Minha pistola a gente a balada cantar Somos guerreiros com o mano vermelho Seu mole na boca nós manda matar, tá ligado? A bala vai subir, vai morrer político, vai morrer bandido E o crime não vai parar Porque se sai nóis vai entrar outro E a bala vai subir do mesmo jeito Esquece aí que os de armas calculam Que só nas 23 favelas da região do complexo do alemão Existem mais de 300... A ponto 30, a, a ponto 30 A, a, a ponto 30 A, 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 a ponto 30 A, a, a ponto 30 Pica na voz Obrigado Senhor por ter me protegido Por mais um dia difícil Desde vinho ano vinha na bala e comer E eu nessa vida bandida Minha coloagem tentou me comer Por isso meti a mão Hoje sou representante aqui no CV Sou chef, tá pra quem são? Tô botando a bala pra comer Eu viciado pra brotar e a boca pra vender Tem que respeitar a nós da CV A tropa do seu mané, o seu tentado vai morrer Todas as carinhas brotam pra ver Nós tá na bola boa e a cultura tá lazer Tem que respeitar o poder Que pode achar Não pense mais nada Fumando pela madrugada Parei que pagou, fui só os fachas Obrigado pela vida de hoje Já droguei o dia pela noite Agora o que já conquistei Vida de artista é vida de rei Ficou com meu pai que esquece o parafal Municiado, cortou o nacional Letra, pesada, espanca, tolente Tropa da mata os que acham pra quente Tá onde nem entra na guerra Mas também não apela Vai estudar um montão Um bricho na mata não vai ter vida Um bricho na mata não vai ter vida Obrigado Senhor por ter me protegido Por mais um dia de vir Desde vivendo, ganhando a bala e comer E eu nessa vida bandido Minha coroa as luzes sem tudo comer Por isso me enchi a mão Por isso sou representante aqui do CV Sou chef da bagunção Tô botando a bala pra comer Viciado pra plantar e a boca pra vender Tem que respeitar nada você vê A tropa do seu manel se tentando vai morrer Muitas caninhas brotam pra ver Nós tá na bola boa e a porta tá vazia Tem que respeitar o tempo Tem que fazer nada Não pense mais nada Fumando pela madrugada Repare que parou foi só os fachados Obrigado pela vida de hoje Já troquei o dia pela noite Agora olha o que já conquistei Vida de artista é vida de rei Vou comer o mundo e esquece o parafalo Municia-me como no arsenal Letra pesada espanca tua mente Tropa da mata os que acham pra quente Vem tal pão de nem entra na guerra Dá pra mata eu vim numa tela Vista a minha tela ajudar o motão Um bricho na mata não vai ter vida Um bricho na mata não vai ter vida Um bricho na mata não vai ter vida Corre o celular Carre o cash Anggueta cheia de basear Só as pés com capas fila de viciar Manila e as aulas tão querendo o seu lugar Mas eu quero só você, você Trouxe flores que me tem Nós dois na sessão privilégia Só quero te encortescer Me não faça acontecer Baby, sabe que eu te deixo crazy Fogo nos canais da blazer Nem me viu passar de phaser Joga fogo nesse balão Hoje eu tenho você na mão Como tu recorda tão bom Tão gostoso quanto o marrom Mamacita, tipo Anitta Na Mercedes-Benz, na Mercedes-Benz Mamacita, tipo Anitta Na Mercedes-Benz, tá sentando bem Uh, ela pede pra pintar mais um Dessevível nesse molho azul Bebê-me na pôr Rodeu da sua Imam barra na guarda Dê, na hidromassage Já vistei no palê Tê trouxe pra fazer Qu 말�ional, te nave engraçado Puxo fogo na parede Tudo é melhor fazer, povo da cidade Quando eu toca o meu celular Carrecais, treina cheia de baseado Só as pés, coloca pras fila de viciado Mano em baixo, elas tão querendo o seu lugar Mas eu quero só você O iPhone toca, a Dolly tá fazendo a cota Se de tá contando, tá passando a visão das cargas Pouco me importa se tão fazendo fofoca Olha o brilho dessas joias, parece flash na cara Tô de meio, tu bota a pita, se incomoda De fuga no arquipelota, a loira vai tampando a placa E o outro, ela tapa na cara Ela gosta só que é porta grifinal Preferência Gucci ou Prada Ela gosta de oi, a salu Pede uma dose do livro, vô Inimigo que não arruma nada Passa da faixa, tu entra na bala Olha o que eu consigo na minha mala Dois maçarica, apetite destravada Minha nave tá brincada na NASA Não me acerta porque ela é blindada Trafica essa droga Onde eu tô contando nota Pega atrasado, cupido alongado Do jeito que a piranha gosta Sabe que eu tenho poder Bota a barca pra descer Sabe o fácil acontecer Polícia lá quer me ter Minha fuga de luz, roupa de marco Esse é meu mundo, baby Copa no tudo, ligo pra nada Nave importada, yeah, yeah Ft, puta, só selecionado Parte gostosa que mora na barra Quer se envolver porque nós é troll Tapa na bunda, ela fica excitada Muita atividade aí com o Johan do YouTube Tá passando em viagem Tapa, 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 tapa Obrigado.